Amanhã é dia das crianças e o que essa meninada gosta mesmo de fazer é brincar, né? Por isso nós preparamos uma reportagem especial para mostrar algumas opções de lazer em Rio Preto. Quase toda criança gosta e muito de bicho, por isso um passeio no bosque municipal pode ser uma ótima opção para divertir os pequenos. Leão, tigre, macaco, pavão. Cada animal tem um atrativo e todos chamam a atenção da garotada. Eu queria ver os leões e as alças e eu gostei. Eu gostei do pavão. É muito bom vir aqui para ajudar os animais, para ver eles, assim, é muito legal. O complexo do bosque municipal de Rio Preto tem mata nativa e um zoológico com aproximadamente 500 animais. Divididos entre 130 espécies. Toda semana, mais de 3 mil pessoas visitam o espaço. Além de uma ótima alternativa de entretenimento para toda a família, é também a chance de aprender um pouco mais sobre a fauna e flora nacional. Eu trouxe as crianças para isso mesmo, para conhecer. Acho que a gente tem que valorizar mais o bosque e o zoológico de Rio Preto. Outro local em Rio Preto que agrada em cheio o público infantil é a Cidade das Crianças. São mais de 6 alqueires, onde o público se sente bem à vontade para se distrair nos mais de 230 brinquedos disponíveis. Tem muito brinquedo, dá para a gente brincar até. É legal. Tem muita diversão. Tem espação para brincar de soltar pipa. Para os pais, uma oportunidade de ver os filhos brincando livremente, longe de celulares e computadores. Nada como ter um lugar aberto para eles finalmente saírem da frente da televisão. Segundo especialistas, brincar é para a criança uma oportunidade de desenvolvimento e aprendizado. É neste momento que os pequenos experimentam o mundo em toda a sua complexidade, desde a coordenação motora até o aprimoramento das relações sociais. É o que a gente percebe aqui no Parque Ecológico, onde os brinquedos são construídos em madeira naval, própria para ser exposta ao sol e à chuva. As atrações são compostas de caminhos interligados por pontes e túneis e incentivam a criatividade dos baixinhos, além de estimular a tomada de decisões. Eu gosto muito de vir aqui. Aqui é um parque muito legal. Eu posso me divertir, posso correr, posso ficar um pouquinho solto. Aqui as famílias podem ainda fazer piqueniques, descansar e conversar, enquanto a criançada se diverte pelo parque. É muito legal, a gente fica aqui, as crianças brinquem, se divertem. É o momento de eu estar junto com eles, né? De a gente brincar, se divertir, estar junto com a família. Opções de lazer não faltam para aqueles que querem fazer desse Dia das Crianças um dia realmente especial para elas.